Jardim Veneza em Aparecida de Goiânia. De jardim mesmo tem só essa bela árvore aqui. E Veneza nem de longe lembra aquela cidade romântica na Itália. Bem, água nas ruas aqui tem, mas além de não ser do mar, não é nada romântico e não agrada ninguém por aqui. A situação está complicada, cada chuva que tem aumenta uma erosão, aparece um buraco novo. E essa água empoçada aqui era para estar mais fundo, não está porque o pessoal colocou uma terrinha de nada aí por cima. Nem de longe lembra Veneza, né? Apesar de ter água nas ruas, é água empoçada, água velha. É verdade, é um absurdo. Nós ficamos insatisfeitos pelo que eles não fazem pela gente, né? Porque condições eles têm para fazer, só que eles não fazem. E a gente não se conforma com uma situação dessa. Um setor com mais de 34 anos e não tem uma escola, não tem um benefício nenhum, não tem um asfalto, só tem buraco e capim. É, mas tem problema, a gente está aqui para mostrar. Não é só a erosão. Olha o asfalto. Não tem asfalto. Mas dá uma olhadinha para trás. Está aqui, gente. O asfalto está aqui. O asfalto está chegando na rua e não entrou. É verdade, está chegando e não entrou, né? Infelizmente. Aqui mais para cima nós temos uma linha de ônibus, ela só veio até ali. Aí eu mesmo, muitas das vezes, no começo, precisava ir para o Crê, levar a minha filha de cadeirinha de roda. O ônibus voltava dali para trás, porque não tinha como prosseguir. Porque ele não passava por causa dos buracos, das lamas. Então a gente pede mesmo, assim, a compreensão e a ajuda. Aqui, ó, está fundo aqui, gente. Está fundo, está perigoso. Criança fica brincando aqui. Em tempo de pegar aí uma situação, uma doença, é complicado. Para quem é mulher, sofre dobrado, né? Sofre, sofre sim. Como é que chama a amiga para jantar em casa? É difícil, porque o pessoal que tem um carrinho melhor, né? Não quer vir na lama, né? Mas é complicado. As casas aqui, a gente vê que os muros são bons, as casas são boas. Tem uma rede, tem até estrutura aqui por parte de vocês. Mas chega na rua? Sim, chega na rua, o pessoal para, né? Porque como é que vai andar numa lama dessa? A mãe falta morrer de preocupação, né? Demais. Como é que vai andar com a criança aqui para escorregar e cair, machucar, quebrar um braço? A gente que é adulto vê o perigo, mas quando a criança acha que é o melhor lugar da rua. Sim, a criança não tem a percepção do perigo, né? A cratera é nova, é pequena. Aí o pessoal veio cá, encheu de entulho, encheu de terra e achou que estava resolvido o problema. E outra coisa, essa água que acumula aqui, ela descarrega tudo na travessia ali, ó. Nem caminhão passa na hora, vira uma lama, um perigo. Aqui tem muitas necessidades, está em faia para nós. Nós não temos segurança, não temos asfalto, não temos água, não temos nada. O que nós estamos interessados, o primeiro lugar é o asfalto para nós, o benefício do asfalto, que aí some essas erosão, eu acho que isso aí, eu acho que cabe a tudo. São mais de 30 anos que existe esse setor? São mais de 30 anos, tem quase 40 anos esses setores aqui. Já está para aposentar, não tem nem asfalto ainda? Eu acho isso um absurdo, né? Tem mais, quando chove aqui, chove muito, a água desce aqui e invade aquela ponte ali, que não atravessa carro, nem caminhão, não atravessa para o outro lado. Então nós queremos ajuda para poder resolver essa situação para nós. Se não bastasse a falta de asfalto que a gente vê, que está bem aqui do lado, gente, a poucos metros, menos de 20 metros da gente já tem asfalto. Poderia ter subido com esse asfalto, mas não subiu. Aí tem o que acontece? Buraco grande, mas você acha que está bom? Está não. Aí tem um mato alto. Olha só a altura desse mato. Vamos chegar até lá para a gente mostrar a situação que está. E aqui é o setor inteiro, a nossa equipe estava chegando aqui e a gente olhava para um lado era mato, olhava para o outro mais mato. Olha para ver, dá até medo de morar. Como é que mora ao lado de uma casa assim? Como é que você vai entrar em casa, abre o portão à noite? Me explica como é que faz. É perigoso demais, porque se não tem, aí no caso aí tinha que ter mais segurança. Vem cá, pulando essa casa aqui no muro, vamos ver se um ladrão roubou aí. Será que ele consegue esconder aqui, gente? Mas é sem dúvida que consegue. Olha para ver a situação. É perigoso cobra, perigoso escorpião, rato, um monte de coisa. Olha aí. Gente do céu. E o povo é que paga o preço. Será que eu escondo aqui? Será que eu consigo? Olha isso. Vamos brincar de pique esconde? Hoje, vocês estão me vendo? Pois é. Quando a bandidagem esconde aqui atrás também, a polícia passa aí na frente e não vê. E o que acontece? O meu medo aqui de cobra é o medo também dos moradores. Porque vai saber o que tem aqui dentro. Passar aqui à noite na frente desse mato não dá não. É verdade, não dá não. Às vezes tem uma pessoa até de boa intenção, mas a gente devido ao medo, ao mato alto, a gente já foge de medo. Olha aí, gente. É uma aventura aqui. Cuidado, meninos, não se cai. Pera aí. Vou falar com o motorista de carro aqui, porque motorista sofre também na situação dessa. Desce aí, minutinho. Desce, minutinho. O carro tá branquinho, limpinho. Como é que faz pra passar aqui na rua, moço? Complicado, hein? Vim atender um cliente aqui. E olha a situação desse setor inteiro. Aqui pra trás também não tem nem como andar direito no carro. Barro, buraco? Barro e buraco. Mas que barrão aqui na porta, uai? É demais. Aqui, ó, e vocês veem, ó, como é que tá isso aqui, ó. Isso aqui já tem muito tempo, né? Não é da agora, não. Todo ano, filma, filma, eles falam que arruma isso aqui e não arruma. E o povo não é besta, não? Não, não, mas... E olha só, a situação aqui tá tão complicada, porque essa boneca tá até chorando. O que você quer, minha filha? Eu quero asfalto. Você quer que asfalte logo? Você quer o asfalto? Pois é, como é que é seu nome? Elisa. É, mas essa vontade não é só da Elisa, não. Esse pessoal não quer nada demais, não. Sabe o que eles querem? Eles querem? É providência! Beleza!